A Cthulhu Você não acordou do seu sono de 4 anos só pra vir aqui me chamar pra assistir The Boy 2 Isso seria estúpido, né? Quando a gente começa Eu queria, mas infelizmente você tá na minha TV Ah, mas é claro Olá pessoal, bem-vindos a Trashira Violenta Eu sou o Osvaldo, essa é a Karina E o filme da vez é Bruns, o boneco do mal 2 De 2020 O filme é dirigido por William Branch Bell O diretor do primeiro boneco do mal O The Boy E também é escrito pelo mesmo roteirista do primeiro filme E o filme estrela Kate Holmes Coitada Um cara que fez dia de trabalho mortal A criança que fez o Billy do Stranger Things em uma cena de flashback E o Ralph Inneson da Bruxa Antes de falar sobre boneco do mal 2 Vamos fazer uma retrospectiva aqui Do boneco do mal 1 Já com aviso de spoilers, tá? Mas vai ser breve Não fala retrospectiva não Que já tá gente pedindo retrospectiva de Colheita maldita aí embaixo O primeiro The Boy é um filme que é construído na premissa De filme que a gente acha Que é sobre um boneco amaldiçoado Mas na verdade é sobre um cara que mora nas paredes da casa Ele é filme bem mediano Não faz muito sentido E muito menos deixa margem pra uma continuação Uma vez que no final do filme O boneco quebra e o cara que mora nas paredes morre Mas aí foda-se né O primeiro filme aparentemente foi bem o suficiente na bilheteria E aí alguém ligou pros criadores e falou Então, se vira aí, faz uma continuação E aí surgiu o Brahms, boneco do mal 2 Essa continuação que ninguém queria Ninguém pediu E se for pra tirar alguma coisa positiva desse filme Dá pra dizer que pelo menos ele é engraçado E que não é uma história de origem Mas não canta vitória muito cedo não Porque daqui a pouco sai notícia aí Isso é perigoso É perigoso de entrar nesse terreno aí Vai ser o The Boy 3 né O The Boy Zero Esse não vai ter revivo gente Infelizmente não vai ter como A revivo vai ser 13 minutos de uma tela preta Em luto pelo cinema Mas antes de falar do filme Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal Se vocês não forem inscritos ainda Comentem aí embaixo se vocês assistiram O boneco do mal 2 E por que que vocês fizeram isso E também deixem outras recomendações de filmes Pra gente falar aqui no canal E claro acompanha a gente nas redes sociais Os links estão todos aí embaixo Na descrição do vídeo Então vamos a trama Boneco do mal 2 Sobre a família da Katie Holmes A casa deles é invadida por uns ladrões Eles batem na Katie Holmes E traumatizam a família toda Pra lidar com trauma Eles acham que a melhor solução É se mudar pra onde mais Do que puta que o pariu em Inglaterra Então eles alugam uma casa menor Que fica no terreno que tem a casa maior Que é a casa do The Boy 1 Então o filho do casal Encontra o boneco no meio do mato E passa a levar o boneco pra todos os lugares A personalidade dele começa a se misturar Com a do boneco e umas assombrações Começam a acontecer Será que esse é o filme que o Tom Cruise vai assistir Pra se sentir melhor de ter separado da Katie Holmes? Esse é um tipo de filme que tem um elenco bem aleatório Que ninguém tá bem aqui Porque o roteiro não deixa Inclusive eu imagino a Katie Holmes sendo oferecida O papel da mãe Ela começa a ler o roteiro E no final da primeira cena Ela vê que levou uma porrada na cabeça Imagina ela torcendo pra personagem dela ter morrido E aí ela vê que não Na verdade ela tá no resto do filme também Decepção Tem o ator Mirim também Que tem esse trauma De que ele parou de falar Porque ele presenciou a mãe Apanhando dos ladrões E o ator nem é ruim O ator é bom Só que o personagem não tem muita camada Porque ele para de falar muito rápido E ele se afeiçoa ao boneco muito rápido Então ele não tem muita personalidade ali Tirando uma cena que depois desse longo período Sem falar nada Ele solta uma exclamação Uma coisa do tipo O que que tá acontecendo? Os pais ouvem E simplesmente ignoram E não falam nada sobre o assunto E aí na cena seguinte O menino volta a falar oficialmente no roteiro E a mãe e o pai ficam tipo Nossa, você está falando Gente, ele falou antes Acabou de falar na cena anterior Vocês que cagaram na cabeça dele Eu acho que o mais difícil do personagem dele É como o nome dele é Jude E eu não sei se em algum momento Alguém chegou a falar Hey Jude No filme Mas para você que falava o nome dele Era isso que eu escutava Mas enfim A trama desse filme vai ficando muito estúpida E ele acaba virando um filme genérico De assombração de boneco Tem aquele lance né A família já é assombrada Por um trauma de um evento passado E isso cria certa ambiguidade No que tá acontecendo Se tem alguma coisa ali mesmo Ou se é a família que tá sendo paranoica Mas convenhamos Isso também não é nada de novo Ele tem aqueles mesmos Jumpscare estúpidos Que você espera desse tipo de filme Inclusive algumas cenas De personagem acordando de pesadelo Que é tão irritante E já acontecia no primeiro The Boy Parece outro filme de assombração Que tá tentando imitar o James Wan Ou o Mike Flanagan Usando uns movimentos de câmera Meio elaborados A família tá na sala de jantar E a mãe sai A câmera acompanha ela Tem um barulho A câmera volta pra sala de jantar E agora a mesa tá jogada no chão Ou qualquer coisa dessas E não tem muito corte Tem umas coisinhas legais até Tipo tem um plano no começo Que mostra a silhueta da criança Debaixo da escada Quando a mãe tá descendo E depois eles repetem isso Só que com um ladrão Que tá invadindo a casa Então até tem uma competência técnica ali Eu só não acho Que teve muita personalidade Mas assim, pelo menos o visual do filme é bonitinho Ele repete aquelas cenas na casa enorme E agora com um visual de casa abandonada E tem aquele quarto de criança Que é o papel de parede mais bizarro Que eu já vi na minha vida Então assim, design é bem ok É, eu gosto dessa casa abandonada Assombrada Que eles reaproveitaram do primeiro filme Que nesse filme eles investigam Eles entram nas paredes Os espaços onde o Bruns morava ali dentro da casa E tem vários itens que ele deixou Várias anotações que ele fazia nas paredes O tipo de coisa que Eu não sei se tava no primeiro filme Eu não lembro Mas que eu achei que foram uns detalhes legais De colocar nesse filme Antes de entrar na spoiler zone Pra falar das reviravoltas E das maiores trecheiras nesse filme A gente vai falar O que mais tem no filme Que a gente tem usado recentemente Pra falar de filmes que a trama tem um monte De elemento desconexo E The Boy 2 É um filme cheio de coisa Que tem no filme Tem a casa de convidados Que é onde a família vai morar Que curiosamente Não é mencionada no filme anterior Mas aparece bem conveniente Nessa continuação Tem uns momentos de humor Ou tentativa de humor Autoconsciente Que o menino começa a tocar Uma música do Johannes Bruns O compositor clássico No piano E os outros personagens Mencionam a ironia do nome Ó o boneco se chama Bruns Você está tocando Bruns E depois essa melodia Que ele tava tocando É incorporada na trilha sonora de terror Do filme E eu não entendi se isso Era pra ser um tema Ou se eles fizeram isso só pela piada Aconteceu Tem, obviamente A clássica cena de pesquisa do Google A protagonista começa a pesquisar Sobre bonecos antigos E acha um site muito específico Sobre registro de boneco Aí ela descobre o número do boneco Joga no site E não tem nada sobre o boneco lá Ó, assustador Mas você descobre que na verdade O boneco tá lá sim E a protagonista que viu O número de cabeça pra baixo Ou seja A Katie Holmes que era Meio burra mesmo Eu acho legal que esse site Não tem uma função de database Com lista de todos os bonecos Pra você poder ver Se você não tiver o número Não tem um fórum Pra você fazer o upload da foto E as pessoas te ajudarem, né? Os especialistas Na verdade esse site é uma merda, né? Ele só serve pra você pesquisar o boneco Pelo número muito específico que ele tem E depois ele te dá uma hemeroteca digital inteira De notícias antigas sobre assassinatos Nos quais o boneco tava envolvido Clássico site de filme de terror, né? Tem o personagem do primo Cusão Ele aparece na metade do filme E absolutamente todas as falas dele São ele sendo um Cusão Aí o Brahms vai e joga ele num espeto E você apenas comemora Tem a personagem da psiquiatra infantil Que aparece algumas vezes ao longo do filme Pra explicar um pouco da situação pros pais E no final a mãe começa a mandar Vários e-mails pra ela Pedindo ajuda, falando que é urgente Você acha que ela vai ser relevante no filme Mas ela nunca mais aparece Tem também o professor enredo Mais aleatório da história do cinema O pai tá sentado numa sala de espera do hospital E simplesmente um cara aleatório Fofoqueiro aleatório Senta do lado dele E começa a contar toda a história Envolvendo o boneco do mal Tem uma cena também que os personagens Se assustam com os morcegos de computação gráfica Em um filme de boneco assassino Hollywood Por que você insiste em copiar o Rock Soraya? Mas agora que a gente já falou disso Vamos falar então da estrela do boneco do mal Que é o boneco do mal E pra falar sobre isso A gente vai ter que entrar na Spoiler Zone Não que alguém se importe com isso Mas a gente vai entrar na Spoiler Zone Em respeito a vocês E agora que liberou o Spoiler Dá pra falar qual é a sacada desse filme Não disse que é uma boa sacada Mas é uma sacada No primeiro filme você achava que era uma assombração Mas na real era um cara na parede Esse filme você acha que é um cara na parede Mas na real é uma assombração É isso Primeiro vamos falar do personagem do Ralph Inneson Que é o clássico cuidador de casa antiga Ele claramente sabe mais do que ele tá contando pra família E você simplesmente não consegue entender Por que ele simplesmente não conta pra família logo de cara E deixa a família agonizando naquela altura ali Mas o fato do Ralph Inneson não falar sobre o boneco É mais ou menos explicado na trama Porque fala que ele tava sendo controlado pelo boneco o tempo todo O que não faz muito sentido vendo as ações dele ao longo do filme E no final ele tem uma morte sem graça PG-13 Que o boneco só joga ele na parede e fica por isso mesmo Eu odeio esse clichê Mas o pior é que esse personagem por si só é um clichê estúpido Porque ele age normalmente o filme todo Tranquilo, normal, nenhum traço de psicopatia ali Aí é só o professor Enredo aparecer e contar pra família Que na verdade ele é louco Que ele do absoluto nada Fica completamente psicopata e louco E você não entende como que essa transição aconteceu E pra variar o boneco também não faz sentido A criança acha o boneco enterrado na floresta Mas com a revelação de que o Ralph Inneson tava sendo controlado o tempo todo Não faz muito sentido o boneco estar abandonado ali pra começo de conversa E isso sem contar que o boneco foi completamente destruído no filme anterior O cara tipo soca a cabeça de porcelana dele na cadeira Sei lá e despedaça mil pedaços Eles até tentam explicar isso Falando que o Ralph Inneson Colou ele de volta Mas porra cara o boneco foi estraçalhado É impossível juntar esse negócio E ficar perfeito do jeito que ficou Tipo não tem uma rachadura na cara dele Não cai pedaço quando você pega Que tipo de super bonder alienígena ele usou pra colar esse bicho Mas o pior de tudo desse boneco ser uma assombração É que eles tentam explicar algumas das coisas sem sentido do filme anterior Mas na verdade acabam só abrindo mais buraco do que já tinha É, eles tão destampando um buraco pra tapar o outro Maior Tem uma parte nesse filme que eles quebram a cabeça do boneco E tem uma cabeça demoníaca ali dentro É literalmente uma entidade física ali E mais uma vez Não aconteceu no filme anterior E parece que eles tão só tentando Vai que rola E ignorando tudo que aconteceu no final do outro filme Toda essa premissa de boneco amaldiçoado Foi o diretor e o roteirista voltando atrás né Eles tiveram uma ideia ok de fazer um filme de boneco amaldiçoado falso Meio que pra subverter um pouco essa coisa da Annabelle que tava rolando Só que aí a Annabelle tá dando dinheiro agora né Tá 3 continuações desse negócio Então eles decidiram surfar nessa onda agora Pelo menos eu presumo que foi isso que aconteceu Então eles mandaram essa calúnia cinematográfica em cima da gente Com o direito pra um gancho Pra continuação The Boy 3 Que eu espero que não aconteça Ou sei lá, às vezes pode acontecer mesmo né O final desse filme foi tão brega e sem sentido Que a gente só tava rindo mesmo Então desde que não seja uma história de origem Acho que tá valendo E ele nunca explica afinal de contas o que que é o Bruns Eles veem as notícias de que o boneco Influencia crianças a se vestir como ele Ele ia matar pessoas há décadas Mas não fala exatamente o que que ele é É um espírito? É um demônio? É um boneco do mal? Não sabemos Vai ver ele é o espírito do próprio Johannes Brands Que por algum motivo tá assombrando um boneco E é por isso que ele toca música dele na piano Enfim, nenhuma surpresa aqui gente The Boy 2 é uma zona É uma continuação que ninguém pediu e que ninguém impediu Que tenta amarrar o primeiro filme Mas a única coisa que ele amarra é o nó da própria forca Uau Poético né É O filme não é muito memorável Mas ele é absurdo e cara de pau o suficiente Para pelo menos arrancar umas risadas de quem se aventura A categoria que a gente coloca ele Obviamente é Trecheira Eu tava confundindo ele com outro personagem Porque o nome do personagem dele nesse filme é o Joseph E aí tem um outro filme britânico Que é o The Awakening Que a gente já falou que não é trecheira Que também tem um personagem que é exatamente igual Que é o Cuidador Creepy Que é interpretado por um cara chamado Joseph Mowler Que fez Game of Thrones Sabe que eu não tenho a menor ideia de que filme é The Awakening né É aquele filme com a Rebecca Hall Tem um bridge E o Bran do Game of Thrones Que se passa em uma época antiga? Eu acho Bacana Não é um filme muito memorável Talvez eu lembre da gente fazendo uma piada Sobre dormir assistindo The Awakening Sim, isso aconteceu É Mais memorável do que o filme Parabéns pra gente É 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